E aí, pessoal do QG, se você já assistiu a aula de eletromagnetismo, está no ponto para fazer uma aplicação. Vamos lá? Olha para o slide. Os eletroímãs são formados por solenoides. Lembram? Solenoides são aqueles fios enrolados em formato helicoidal, percorridos por corrente elétrica e um núcleo de ferro. São dispositivos utilizados por guindastes eletromagnéticos, os quais servem para transportar materiais metálicos pesados. Um engenheiro, para construir um eletroímã, utiliza um bastão cilíndrico de ferro de dois metros de comprimento e o enrola com um fio, dando quatro vezes dez elevado à sexta voltas. Ao fazer passar uma corrente de 1,5 amperes pelo fio, um campo magnético é gerado no interior do solenoide e a presença do núcleo de ferro aumenta em mil vezes o valor desse campo. Então observe que a corrente é 1,5 amperes, dois metros é o comprimento do solenoide e esse núcleo de ferro faz com que o campo magnético criado pelo solenoide aumente em mil vezes, adotando para a constante permissividade magnética do meio 4π vezes 10⁻⁷, Tesla vezes metro por amperes, então não esquece, está faltando um π, aí ó, 4π. É correto afirmar que, nessas circunstâncias, o valor da intensidade do campo magnético no interior do cilindro é, então veja, o campo magnético do solenoide é mi zero, n sobre L, vezes a corrente, mi zero, 4π vezes 10⁻⁷, número de espiras, 4 vezes 10⁶, comprimento, 2 metros, intensidade de corrente, 1,5 ampere. Não pode esquecer que, por existir um núcleo de ferro, esse campo é aumentado mil vezes. Então, multiplicar por mil. Então veja aqui, vamos fazer a continha da gente. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 1,5 dá 3. 3 vezes 4π, 12π. As potências de 10. 10⁻⁷ vezes 10⁶, vai ficar 10⁻¹. 1.000 é 10³. Então, aqui vai ficar 12π vezes 10⁻¹, menos 1, mais 3, 2. Campo magnético é dado em Tesla. Então, 12π vezes 10², Tesla. Essa é a forma para a gente calcular o campo magnético criado por um solenoide. Então, não esqueça, quando você tiver um fio reto, se for um fio reto, o campo é mi zero i sobre 2πd. Se for uma espira circular, isso é importante, vai ser mi zero i sobre 2r. Se for um solenoide, mi zero, n sobre l vezes a corrente. E se for uma bobina, esse campo é multiplicado pelo número de espiras da bobina. Não esquece, olha para mim. Essas expressões, para calcular o campo, elas são fundamentais. Nós repetimos para que você memorize. Não esqueça isso. A gente memoriza pela repetição. Então, assista a aula, assista novamente, reassista, repita a teoria. Isso vai consolidar o conhecimento e vai ativar sua memória de longo prazo. Porque a nossa prova é lá para o final do ano. Consequentemente, você precisa estar com o conhecimento bem consolidado. Esse assunto tem que fazer parte do seu DNA. Ok? Um cheiro para vocês. Até a próxima. Tchau. Tchau.